Peraí, peraí, peraí! Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Olha, é uma pena, né? A gente ainda precisar falar sobre mamografia, falar da importância desse exame que é considerado padrão ouro no diagnóstico precoce do câncer de mama. Não é à toa, como eu te falei ali anteriormente, que a Itália, ela consegue diagnosticar, imagina se naquela época, 30 e tantos anos atrás, 36 anos, 34 anos atrás, 99, né? Isso. Já faziam 85% de diagnóstico na primeira fase, ou seja, no estágio inicial. Aqui no Brasil era 25 naquela época. Nós não mudamos muito não no Brasil, tá? Nós devemos estar ali na fase dos 45%, principalmente falando de grandes centros, né? Porque o interior é bem baixinho. A Itália, nesse país, hoje devem estar lá em 95%, né? Diagnóstico precoce. Então, se eles fazem isso e é tão importante, por que é que nós aqui temos tanta dificuldade em aceitar aquilo que é verdade? Aquilo que, entendeu? Aquilo que já foi mais do que comprovado. A mamografia é o exame ouro padrão. É um exame que todas nós, mulheres, precisamos fazer pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, juntamente com a ultrassonografia mamária, para aumentar a chance de um diagnóstico precoce. E lembrar que todas as mulheres mais jovens precisam, sim, fazer a ultrassonografia mamária. Tem seio, começa a fazer ultrassom. Lembrando que 4 a 5% dos cânceres de mama, hoje diagnosticados, estão em mulheres com menos de 35 anos de idade. Ou seja, em mulheres que nunca fizeram mamografia. Tem a ver, sim, tem a ver com os hormônios, os anticoncepcionais que estamos utilizando já desde cedo. E também o que? Todos esses maus hábitos que nós, mais jovens, estamos tendo. É o fast food, são todas as substâncias com conservantes. E fora que a gente não sabe também, é a hereditariedade. Então, muito também tem a ver com a hereditariedade. Então, assim, hoje, muitas mulheres jovens estão tendo câncer de mama e o diagnóstico está sendo tardio. Porque é muito raro uma jovem perceber um nódulo na mama e pensar, ah, eu estou com câncer de mama. Então, ela vai pensar, não, isso aqui não é nada. Isso aqui é um nódulo bobo. Ah, isso aqui deve ser um cisto, deve ser um fibradenoma. Sim, pode ser que seja, porque 85% das patologias mamárias são benignas. Mas ela precisa investigar até dizer, isto é benigno ou isto não é benigno. Porque se for maligno, a gente fizer um diagnóstico logo no início, a gente tem total cura. Gente, é 95% de chance de cura. Agora, se você deixar esse câncer avançar, infelizmente, cada vez a percentual vai ser menor. Vai ser 85%, vai ser 75%, 65%. Até aqueles casos que a gente pode dizer, olha, infelizmente vai ser um tratamento paliativo nessas pacientes que chegam com estágio realmente avançado. Então, é um absurdo. Nos dias atuais, a gente precisar dizer à mulher a importância de uma mamografia. E reforçar, ou seja, essa informação. Eu entendo, compreendo, aceito que mulheres que não têm oportunidade, porque moram no interior, no interior onde não tem um mamógrafo, ou ela não tem como chegar até uma localidade para fazer a mamografia. Ou seja, ela não tem condições de fazer seus exames. Eu vou dizer, bom, aí não é culpa totalmente dela. Ela é das condições aonde ela está inserida. Mas mulheres que estão na capital, mulheres que têm condições financeiras, ou têm um plano de saúde, dizer que não vai fazer a mamografia, me desculpe, mas isso é... Qualquer coisa perto de uma ignorância excessiva. Eu vou dizer, 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 eu Amém.